Aê, família, conseguimos quebrar. Nossa, agora não tô vendo nada, velho. Cadê o ancião? Cadê o ancião? Vai tomar porrada! Aqui, ó, achei. Achei, já toma, já toma. Calada, calada. Ah, não, vou morrer, vida. Vou morrer, vida! E aí, família? Beleza? Aqui quem fala, só eu mesmo, o Baixa Memória. E olha eu aqui da mãozinha, viu? Ó, ó, ticaracatica, ticata. E aí, vida, tudo bem? Muito bem, como estás? Baixa Memória. Você vai cair aí, vida, você vai cair aí. Ai, meu Deus. Família, estamos aqui hoje para o nosso Entrando Dentro da Garrafa. E eu não lembro se o nome era esse. Na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa. Lembrando, é aquela série que eu e a Bia, a gente vai conhecendo as garrafas mais malucas. Cada vez que a gente entra numa garrafa, tem uma missão e agora a gente tá faltando pouco pra acabar as missões. Ó, a gente já fez, pelas minhas contas, aqui a gente já fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito missões. É, falta pouca missão pra gente acabar. Então, vamos lá, Bia. Vamos sair aqui desse, desse querido lugar, né, que a gente ficou no último episódio. E vamos voltar pra nosso, né, né, começar a voltar aqui pros lugares. Cadê aqui, ó? Ih, eu tô sem bloco, então eu vou ter que usar uns blocos. Eu tenho uns quatro, cinco. Tô saindo, vida, ó. Vida, eu tô saindo do jeito mais esquisito possível aqui. Mas, ó, hoje a gente tá pensando naquela garrafa ali, ó. Tá vendo aquela garrafinha ali? A gente tá pensando naquela garrafa. Naquela garrafa, meu. Tá ficando de noite, amor. Tem que tomar cuidado. É, mas eu ainda estou aqui presa nessa garrafa. É, na verdade, não. Aquela garrafa a gente já fez. Ó, a gente já veio nessa garrafa. Ah, aquela garrafa a gente já foi, aquela a gente já foi. A gente só tem que dar uma olhada agora quais são as últimas garrafas pra gente ir. Porque, ó, ainda falta a missão que é traga de volta a água para a garrafa da Fazenda Seca. Qual que é a Fazenda Seca? Será que é aí? Será que foi essa que a gente entrou aqui? Ah, não. Acho que é ali, né? Ficou presa ainda aqui. Ah, mesmo. Ficou presa. Tá, vida, a gente tem que fazer o seguinte agora, família. Vamos dormir e depois vamos pegar um pouco mais de pedra pra gente poder ir conhecendo as outras ilhas. Então... Eita, morri. Pronto, família. Voltamos aqui pra nossa ilha. E, vida, eu vou precisar que você faça um favor. Ficar é tal solê aqui, né? É verdade. Eu preciso de mais bloco, vida, pra gente poder... Eita lá, é... Ah, eu tenho uma picareirita de prata. Como é que é o nome? De prata? Não, é de ferro, vida. De ferro. Quem fala prata, meu Deus? Ó, eu vou deixar até cozinhando aqui uns negocinhos que a gente pegou. Porque daqui a pouco vai dar pra fazer um peitoral... Não, já dá pra fazer um peitoral. Deixa eu fazer um peitoral aqui, ó, vida. Peitoral. Na verdade... Não, eu acho que é melhor eu fazer um balde, né, família? Porque lá tá... Uma das missões eu preciso levar água. Então eu vou fazer um balde. Que aí o balde vai ser pra levar água. Pronto, aqui, ó. Peguei o balde. Bom, vamos lá, família. Ó, e aqui, ó, perto de cá já tá tudo pontinho aqui pra nós pegar, ó. Ei, papai. Nós tacou, família. A gente tá lotado dos itens. Tá, vida, vai pegando aí que eu vou vendo qual que vai ser a próxima ilha que a gente vai ir agora. Pode ser? Então a Bia vai pegar aí. Eu já vou vendo lá em cima qual que vai ser a ilha que nós vai. Já deu seis pãozinhos. Beleza. Nossa, eu perdi quase todos os meus itens, vida, morrendo ali. A Bia vai ficar pegando. Mor, já volta aí, tá? Adeus. Vai me largar aqui. Trabalhando como sete anões. Pô, família. Chegamos aqui em cima. Agora, a gente vai ter que ver qual ilha a gente não foi, ó. Tem aquela ilha ali, ó. Ó, tem bastante ilha ainda, família. Ainda tem bastante lugar que a gente não foi, ó. Será que ali é o lugar seco lá? Nossa, tem um prédio. Ai, meu Deus. Família, só se a gente for no do Guardian. É. Galera, eu acho que eu vou no do Guardian lá porque, mano, ele fica atrapalhando nós, vida. Aí eu vou atrás dele. Quem? Do Guardian lá que fica aí, ó. Ah, aquele que dá um... Um neg, né? Vamos lá, vamos no dele ali, ó. Família, então a gente teve o nosso objetivo nesse episódio. É destruir o nosso querido... O guardião lá. O guardião lá. Nós tem que... Esquecemos o bicho. É, e a missão é a missão número oito. Derrotar o guardião mais velho na garrafa do oceano. Então a gente vai fazer essa missão hoje, se Deus mentir. Então eu vou esperar a Bia agora pegar um pouquinho. Ó, eu peguei um pack e cinco. Ah, então já me dá aqui, ó. Porque aí eu acho que já dá pra ir pra lá, ó. Já adoro o papaminha aqui. Claro. Aqui está. Aqui está. Obrigado, Bia. Ó, louco, hein? Caraca. Vamos, vamos lá. Uhul! Ah, não? Você quer ir comigo? Claro, vou ficar aqui fazendo o quê, Marilene? Não, não. Pode ficar em casa, amor. Tá tranquilo. Ah, casa beck. Me deixa. Nossa, beleza. Tá, vamos lá, vamos lá. Também quero me aventurar como tu. Quer me aventurar como tu. Ali, ó. Olha, essa é a Lhama que não vai pra nossa casa. Então, essa Lhama é a nossa amiguinha aí que nunca volta pra nossa casa. Não sei o que ela está fazendo aí. Meu Deus. Siga-me os bons. Eu acho que é pra cá que eles têm... Que tá, né, vida? É, só pode ser. É, deve ser, né? É, deve... Ai, que ódio. Estou com... É, com o negócio. Mas será que ele é aqui, velho? Ou é do outro lado ali, vida? Eu não sei. Eu tô indo aqui num lugar aqui. Eu acho que deve ser, ó. Vou já subindo meio que assim pra gente conseguir pegar melhor o negócio. Para que seja aqui mesmo. Ah, é aqui mesmo, ó. Já tô vendo ali, vida. Nossa, os bichos estão aqui. Só que temos um problema, vida. Como é que a gente... Eu não tenho espada, tá? Então, né? O ruim é quebrar. Ah, a gente vai demorar mil anos pra quebrar o bagulho aqui, velho. Por que demora? Porque eles são chatos pra caramba. E eles devem estar fortes pra caramba, velho. E a gente tá aqui fraquinho. Será que vale a pena nós não entrar ali, vida? Eu acho que a gente devia ir mais pra baixo, senão a gente vai meio que morrer. Não, e a gente tá sem ferro, né? Será que ali tinha... Não, peraí. Agora que eu tô pensando. Será que o banheiro ali é tudo feito de ferro? Não. Não é, né? Ou é feito de ferro? Não é feito de ferro. Não é quartzo, né? Ah, tá. Se não ia pegar o céu lá, ia poder fazer uma armadura pra nós. Tá, vamos ver, vida. O que você acha? Vamos pular lá? Vamos como dias de luta, dias de glória, cara. Nossa, mas o problema é que eu tô com mais... Os guerreiros do futuro. Os cavaleiros do amanhã. Vamos lá, vamos ficar quebrando aqui, família. Por causa que, velho, como eles têm o poder lá de deixar a gente fraco, a gente demora muito tempo quebrar. Dez mil anos. Se você deixar o like agora, eu prometo que a gente vai conseguir quebrar em um segundo. Então, deixa o like agora pra poder quebrar mais rápido. Vai. Três, dois, um. Aê, quebrei. Quebrei, amor. Aê, família. Conseguimos quebrar. Nossa, agora eu não tô vendo nada, velho. Cadê o ancião? Cadê o ancião? Vai tomar porrada! Aqui, ó. Achei. Achei. Já toma. Já toma. Calada. Calada. Vou morrer, vida! Não! Morri, vida! Fica aí, fica aí. Calma, amor. Não desce. Calma que eu tô perdendo o oxigênio. Ah, não, velho. A Bia perdeu o oxigênio. Galera, a gente é muito doido, né? Consegui, consegui, consegui. Tô com medo de nós perder tudo aqui, velho. Porque, mano, os bichos é brabo. Caraca, olha ele aqui, vida. Eu sei o encontro. Ai, ai, ai. Eu fui puxado. A minha espadinha tá aqui, ó. Ai, minha espadinha. Minha espadinha. Não! Espadinha, volta, volta. Voltei. Peguei a espadinha, vida. Nossa, cara, a gente é maluco, velho. Deixa eu subir aqui rápido. Vem, 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 vem. Ai, tá, eu voltei. Vida, então. Matou um? Não. Tem dois. Ai, eu vou descer lá. Eu tenho uma picareta. Nossa, a Bia vai de picareta. Galera, a chance disso dá errado, velho. Qual é a chance daí dá certo, família? Alguém me dá essa... Quem me fala se isso vai dar certo, velho? Nossa, não consigo ver, né? Cadê, cadê, cadê? Aí, aí, vem, vem. Toma, toma. Ah, velho, o cara me dá muito dano. Ai, ai, o cara... Vida, vida, pega meus itens, por favor. Peguei, peguei. Relaxa, relaxa. Nossa, o nosso itens tá tudo aqui em cima, família. Eu acho que não foi uma boa ideia, gente. Eu acho que a gente podia ter pegado outra missão pra ter feito hoje. A gente consegue fazer armadura de pedra? Não. E, ah, vamos tentar. Mano, é pior que a minha espada... Tem que pegar a minha espada, sabe? A Bia tá descendo que nem uma doida ali, velho. Você tá doida. Pera aí, mãe, pô. Pera aí. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu acho que eu consigo fazer uma porta, pera aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, fiz uma workband. Bota aqui. Beleza, agora eu vou fazer uma porta. Aí a porta vai deixar a gente ficar mais vivo. Vambora, vambora. Aí, boa. O que foi, amor? Amor, amor, cadê você, filha? Eu morri de novo. Nossa, deixa eu botar aqui. A gente não tem como fazer um respirador, não. Então, a porta é o respirador. Ah, não é não! Ai, meu Deus, esquece que eu disse, Bia. Eu vou fazer uma espada de diamante. Nossa, velho, na moral, família. Eu não sabia que era tão difícil o bicho, velho. Na moral, família Craft, o negócio é difícil aqui, cara. Ó, eu vou fazer uma espada de diamante. Amor, eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou fazer... Deixa eu ver. Ah, eu consigo fazer um baú. Vou fazer um baú aqui rapidinho. Aí eu vou deixar dentro do baú, eu vou deixar alguns itens que eu não vou usar. Pra gente não perder. Boa, eu vou deixar só a espada na mão. Beleza, família. Tô só com a espada na mão. Peraí, deixa eu trocar esse botão pra ele. Não, não, o botão é importante. Ó, peguei uma espada aqui. Nossa, a Bia... Não, não, não. Mano, a Bia pegou... Mas eu só peguei dois. Amor, vamos descer nós dois. E vamos tentar bater neles, vai. Onde que eles estão? Lá embaixo, lá embaixo. Tá bem lá embaixo, vida. Cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, ó. Levei um. Levei um, boa, boa. Levamos um. Levamos um, pera, pera. Ai, 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 ai. Deixa eu voltar agora. Pega meu item, pega minha espada, pega minha espada. A Bia tá levando outro, a Bia tá levando outro. Minha espada, perdi a espada. Ai, 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 ai. Boa! Tô vivo, tô vivo, Bia. Calma aí, eu tô indo aí. Pega minha espada. Pronto, a Bia veio pra cá. Vamos lá, vamos descer agora. Só falta um, vida. Cadê, cadê, cadê ele, cadê ele? Caraca, velho. Ai, achei. Ai, vou matar. Matei! Matei, Bia! Ai, meu Deus. Galera, conseguimos! Conseguimos! Conseguimos, família. Agora acabou. Ai, não, pera. Ai, não, não, não. Vou morrer. Ah, morri, vida. Tá, vamos voltar pra lá, pegar nossos itens. Galera, conseguimos completar mais uma missão que é matar, né? Aqui tá derrotar o guardião mais velho na garrafa do oceano. Eu acho que a gente conseguiu completar essa missão. E nós é top demais, moleque. Pra caramba, meu Deus. Deixa eu até arriscar aqui na minha agenda. Arrisca na agenda. É a oitava, pronto. Derrotamos. Agora, velho, falta construir um portal do Nether que tá bem simples. É só a gente ir ali, ó. Falta agora, ó. Traga de volta água pra garrafa da fazenda seca. Eu não sei onde tem essa fazenda seca. Eu tenho que descobrir qual que é essa fazenda seca. Será que é ali? Cara, tem muito lugar que a gente não foi ainda. Tá, e também tem derrotar os quatro esqueletos murchar na garrafa da arena. Será que a gente não fez essa na última? Ah, vamos ver. Beleza, família. Eu só vou pegar meus itens aqui, né, velho? Porque, infelizmente... Eu não sei onde tá a minha espada. Eu não sei onde tá. Ó, eu achei mais ou menos os itens. Eita. Você achou a minha espada? Não. Eu achei alguns itens aqui, vida. Perdido. Agora eu vou pegar o que sobrou agora aqui, ó. Que a gente pegou. E eu vou tentar descer pra ver se tem alguma coisa mais pra baixo aí também. Ai, coitadinha da Bia, velho. A Bia morreu. Nossa, gente. O que foi, vida? O computador super, hiper, mega quente, cara. Peraí, peraí, família, que eu tô quebrando aqui. Ei, ei. Deixa eu pegar aqui, ó, esses itens aqui que a gente não vai usar. Na verdade... Não, vamos usar. Nossa. Vida, tá cheio de creeper aqui. Corre. Como tem creeper aí embaixo, velho? Eles estão vindo atrás de mim. É, vida, eu acho que a gente vai... Ah, eles se explodiram. É, vida, eu vou ser bem sério com você, vida. Se a gente controlar os itens aqui, velho. Ô, louco, ó. Ah, não, eu vou morrer. Você não tem tocha pra deixar lá embaixo? Não. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Peraí, morre, morre, morre. Vida, 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 rápido, rápido, rápido. Ah, não, vida, morri também. Não. Não acredito. Não. A gente caiu, morreu, perdeu. Ah, a gente perdeu tudo. Perdemos tudo, Vinha. Ah, não, é bom. Adeus, adeus, vida cruel. Não, vida, não, não. E não, e a gente... Não é possível. Putz, a gente perdeu o livro também, família. O quê? O bom, ó, eu vou falar uma coisa boa. É que a gente tinha... Eu tinha guardado aqui as missões. Então, ainda eu tenho aqui as missões. Mas eu perdemos... Graças a Deus. Ah, não, família. Mas, bom, família, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse episódio por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Conseguimos matar o último ancião. O guardião ancião. Se você curtiu e quer que essa série continue, deixe o gostei e comenta aí embaixo o que você achou, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau. Falou. Falou.